Bom gente, primeiramente eu queria começar esse vídeo me desculpando porque ontem não teve vídeo e mano, basicamente na minha cidade aconteceu um temporal e eu fiquei dois dias sem energia. Parece até brincadeira, mas eu fiquei dois dias sem energia, não consegui gravar vídeo pra vocês, não consegui postar vídeo pra vocês. E nesse meio tempo que eu fiquei sem energia, atualizou o All Star e eu também não consegui trazer atualização em tempo real pra vocês. Mas hoje eu estou aqui com toda a força e meu coração pra trazer essa atualização marota. E mano, talvez você vai achar um pouco estranho porque eu não ia fazer, juntar esse vídeo, na verdade já gravei o vídeo que eu tô juntando esse daqui. Eu achei que seria melhor eu fazer tudo num vídeo só, vai tudo mesmo que vocês gostem, tudo junto, misturado. Então antes de tudo mano, já deixa aquele like, se inscreve, ativa as notificações, vocês já estão vendo aqui embaixo que eu já tô com o Sandy. Vai ser sobre ele que eu vou falar no vídeo, né, porque a gente pegou ele. Mas hoje eu estou aqui pra fazer uma coisa que mano, saiu o código novo, vocês estão ligados, já vou colocar aqui ó. É esse daqui e cara, ele já vem o XP4, é o XP4 mano. Ó mega raro, mas ele é o 6 stars né mano. Esse daqui é o código A-N-N-I-V-E-R-S-A-R-I-A-S-T-W. Na verdade é Anniversary All-Star Tower Defense, né, basicamente isso. E cara, é o mais top em evoluir um personagem. Eu não evolui o meu Sandy, né, que é o que a gente vai testar, eu quero ver quanto, né, que level que ele vai. Cara, deixa eu achar ele aqui, não tô nem achando mano. Ele tá pra cima, ó. Calma, a gente acha, mas é que eu não sou o nome dele, né mano. Se eu pesquisar Sandy aqui não vai ser, né, velho. Ai, é... Aí eu já fiquei na faia, mano. Cadê ele, velho? Ô, tanto personagem que a gente fica maluco, né mano. Blau, blau, blau. Ué, pronto, evaporou. Não, já deve ter passado por ele, você deve estar zoando com a minha cara, mano, ó. Não, não é possível, não é possível, velho. Como que eu deixei ele passar na arma aqui, ó. Tô olhando um por... Mano, né... Cara... Mano, cadê meu Sandy, velho? Velho, eu tô ficando louco, mano. Não, agora virou questão de honra, velho. Não é possível... Ah, tá aqui, ó. Bom, mas vamos lá, mano. Fige e vamos pegar. Ele vai pro level 35, meu amigo. Caramba, mano, ganhei 35 levels. Quando a gente usava o Fantasma 5 Estrelas, antes, ele dava 20 levels, né. Tipo assim, eu não sei... Eu teria que ver quantos que dois Fantasmas level 5 daria pra comparar com esse. Mas um Fantasma ia até o level 20. Então, meio que ele tá dando quase o dobro, né. Ele tá dando bastante. É que conforme o tempo vai passando, mais difícil vai ficando de upar, né. Então, tipo assim... Por exemplo, esse daqui, ó. Esse daqui, ele é level... Opa, não. Concluído. Esse daqui, ele já tá level 21. Caso eu fosse usar o Fantasminha aqui, ele já iria pra 41, mano. Pra 20 levels. É muita coisa, mano. Muita, muita coisa. Mas, ó. Depois de ter dado essa gafe... Ô, Sandy. Vamos aí, vai. Vamos testar você. E antes, eu não posso me esquecer, né. Que o código também dá outras coisas. Eu esqueci de falar isso, mas... Tô aqui pra falar pra vocês. Ele, basicamente... Ele dá 1.650 de Gold e 1.250 de Yema. Então, mano, usa ele aí, tá? Que você não vai se arrepender. Porque, mano, o negócio tá bala, tá filé, tá lindo, tá maravilhoso. Tá coisa, ó. Maravilhosa. Tá vindo os person... Tá vindo os Estivão, que é o do Minecraft. E, mano, eu nem sei que anime é esse aqui. Podem comentar. E, cara, hoje, o intuito do nosso vídeo é mostrar esta princesa. Este galanteador. Este pequeno, jovem pupilo. Apaixonado por Nami, Nico, Robin. Cara, eu tô assistindo One Piece. Tô muito hypado mesmo. Tô em Water 7. E tá muito louco, mano. Tá muito louco. Só isso que eu queria falar. E, bom, mano. Eu tô vendo que eu não vou conseguir colocar o menino Sandy, não, mano. Bom que aqui, cara, tem um bom campo pro Janus, né, mano. Eu vou colocar o Janus por enquanto. Fazer minha jogadinha sagaz. Nossa, mas eles começam com mil de vida. Complicado isso aqui, hein, mano. E, ó, e olha que tá no fácil, tá? Tá no normal, né? Tá. Eu vou ter que colocar o Janus. Eu não vou conseguir dar um outro upgrade, não. Vamos lá, Janusinho. Bom, o próximo, o próximo que eu vou colocar, vocês já sabem. Mano, ele sumiu agora. Não sei porquê. Cara, vê o que vai acontecer nesse negócio aí. Deixa eu ver quando de vida vem um parceiro. Acho que é 2.900. Cara, último stagezão aí do modo história. A gente tá bem hypado. Papai, né? Vai ser um vídeo usado aí. Se já não saiu, não sei como é que tá a ordem com o cronograma aí. Mas tá louco. É isso que eu queria falar. Opa, esqueci de dar upgrade aqui. Vamos dar upgradeizada. Já vai entrar uma grana da hora. Não vou fazer o Sandy ainda, mano. Vou upar um pouco mais a Bulma. Que eu acho que vai ser melhor, né, mano? Deixa eu ver quanto de vida tá vindo. Nossa, já tá vindo 4K. Ah, meu amigo aéreo tem quanto? 1.500. Caramba, mano. Os bichinhos aqui é ensaboado. Difícil, difícil. Mas, né? A gente dá um jeito, mano. É o mais importante é isso. Dar um jeito. Então já vai lá. Se eu conseguir ganhar, tá, MEC. O objetivo é testar o nosso amigo Sandy, né, mano? Sandy Jr. Ai, eu sempre quis fazer essa piada. Eu sei que ela é ruim, mas eu sempre quis fazer ela. Tá, vamos lá. Cara, ele tem um dano inicial bacana. Pelo que eu vi, ele dá uns 800 de dano ali. Isso é level 1, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês. Eu fiz questão de não upar ele. Deixar ele level 1zão mesmo. Tranquilão, tranquilinho. E vamos lá, né, mano? Nossa, o personagem tá demorando pra chegar. Até ele chegar aqui já vai dar uma próxima wave. Dá tranquilão. Eu não vou focar tanto em colocar o Janus. Eu vou deixar mais o Janus ali só pro aéreo. No máximo, eu dou full upgrade nesse. Eu só quero ver se eu aguento tancar com o Sandy. Eu vou dar um upgrade aqui. Vou colocar o Sandy, mano, ó. Ó. Pera aí, deixa eu ativar as animações. Ó, ele dá 800 de dano, 2,5 de SPA. Mas ele tem um range curto, ó. Eita, pega! Eita, bixigueira! É só os bico, não. É só o Black Leg pra cima. No darle. Finaliza aí, Janus. Nossa, 1500. Mano, preocupante esse... Pera aí. Pera aí. Que a gente aqui dá um jeito pra tudo. Vamos lá dar uma upgradeizada. Vou dar um upgrade no Sandy também, mano. Olha, já foi pra 1600. Nossa, e ele deixa pegando fogo! Muito bom, mano. Vou ter que colocar mais um Janus aqui, cara. Cara, o bicho é uma máquina, mano. Nossa, esse negócio dele deixar pegando fogo é muito bom. Só que eles poderiam ter colocado... Mano, a animação tá muito boa, velho. Eita, pega, mano. O Sandy é um monstro agora, pai. Segura ele, mano. O bicho tá estourado. Esquece. Nossa, 1400. Isso aqui é muito perigoso, família. Pode parecer que não. Mas é muito perigoso. Eu precisava dar um... Um up a mais nele pra ver o que vai rolar, velho. Na verdade, quer saber de uma coisa? Eu vou esperar... Hum... Decisões, decisões... Ah, eles aguentam. Tá, eu vou esperar a Bulma aqui. Eu acho que eu já vou colocar o... O Zerwinzada, mano. Que daí eu já fico mais... Garantido. Deixa eu dar um upgrade nele aqui. Vamos dar um upgrade nele aqui. Vamos dar Shinzo aqui, né, velho? Se o Sandy bate demais, mano. O Sandy bate muito, mano. Tá maluco, velho. Vamos colocar os outros aqui. Deixa eu só... Terminar de colocar o Zerwinzada, cara. É muito importante eu colocar esse Zerwinzada. Porque se eu não colocar eles... Eu me lasco. Tá, já vou tentar fazer o bugzinho aqui, já. Mano, ele tá... Com um... Com um buffzinho, tá, família? Com um buffzinho. Ele já tá dando 3.400, cara. Já vamos aqui, já. Eu acho que daí já... Até esse aqui voltar já deu tempo. Ó, vamos lá. Dá upgrade na Bulma. Mequisada, mequisada. Cara, se der, eu já vou para o Sandy ali, mano. Quero ver se vai aumentar o range dele. Eu acho que não aumenta, não. O que vai aumentar agora é o... O dano. Mas, cara, primeiro upgrade que a gente vai dar dele, mano. Ou eu vou colocar atrás dele já um barba branca. Um barba branca. O barba negra. Foi mal. Cara, eu acho que vai ser isso, mano. Vou colocar atrás dele o barba negra já, mano. Vamos lá. Dá uma upadinha na Bulma. Vamos lá, né, velho. Dá uma upada nos Genos. Tô ficando preocupado, velho. Tipo, ainda não joguei esse daqui. Tá ligado? E eu não sei se o Sandy, ele é bom para estar onde ele tá ali. Tá ligado? É... Eu tô só indo da cara e na coragem, meu parcitia. Vai dar para dar um upgrade nele agora. Mas é aquele negócio. A gente tá aqui para ver o poder do bichones. Deixa eu dar o último upgrade aqui, tá, Mac? Mano, agora vamos lá. Sandy. Nossa, já mudou ali a animação. Tá pega, velho. Ó, vai aumentar o range, mas também vai aumentar o tempo do ataque dele, mano. Vai para 5 segundos. Mas vai aumentar bastante o range do ataque dele, mano. Vamos lá. Depois eu vou colocar ele lá mais para frente para ver a animação dele melhor. Porque que o barba negra... Nossa, mas aumenta... Ah, vira OE, mano. Nossa, bom demais, mano. Nossa, isso é muito bom, família. Nossa, olha o dano dele, velho. Olha isso aqui, velho. Olha isso aqui. Ah. Nossa, mano. O bicho... Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Deixa... Deixa eu... Colocar o Shinzo para dentro, mano. Olha isso aqui, velho. 24 mil, mano. 24 mil, cara. Eu vou colocar ele aqui, ó. Vou colocar ele aqui, mano. Nossa, ele tem um range muito da hora, mano. Eu quero ver a animação dele. Eu sei que os personagens ainda vão chegar aqui. Cara, eu vou colocar essa... Ó, vamos ver quanto que a gente gasta para colocar ele. Que eu não fiz essa conta, né, mano? Vamos lá. Isso que ele está level 1, tá, família? Esqueci de falar esse detalhe. Ó, mas ó... Eu vou fazer na calculadora, porque, né... O pai é desses. 850... Mais... 1050... Mais... 3500... Eita, eu não posso esquecer do buff. Mais... 4500... Mais... 4500... Mais... 4555... Mais... Nossa, mano. Você é carinha, hein, Sandy? 4555, é isso? 23.510? Se eu não... Se eu não fiz as contas erradas, né? Porque eu tenho esse dom. Cara, mas ó... Ele desce e dá o bico Dovski no chão, mano. Cara, muito bom, mano. Muito bom. Gostei, velho. Na boa. Acho que eu só vou terminar de upar os genos aqui pra poder dar uma ajudada. Tipo, só é caro, como eu falei. Nossa, eu usei um negócio errado. Usei antes do tempo. Eu usei antes do tempo. Nossa... Viajei, velho. Vou ter que... Bufonar de novo. Ai, tava tão empolgado aqui. Cara, mas... Eles... Ah, 5 de SPA, sendo que o genos é. Eu acho que ainda compensa o genos, mas... Não, olha o dano quando entra, mano. Muito forte, velho. Tipo... É que eu também, né? Vacilei aqui no... No rolê, né, mano? Vacilei no rolezinho, velho. É, esses daqui vão chegar, mas é porque foi vacilo meu. Não, mas, cara, muito forte, mano. Na boa, muito forte. Eu só tenho que... Tipo, não sabia exatamente como ele funcionava. Não tava preparado também, mas, cara, muito interessante. Eu só não sei se talvez ele é tão, tão bom assim, né? Porque ele é um pouco caro. Se a gente for contar ali que ele tem tudo isso, gastar uns... Igual ele gastou 23 mil, mais ou menos. Se eu for menos uns 4.555, talvez coloquei a mais, 19 mil. Eu acho que ainda o Genos compensa mais, né, mano? Não sei. Eu teria que fazer as contas. Mas, cara, não deixa de ser um personagem muito bom. Muito insano. Eu, particularmente, gostei pra caramba. Mas é isso, rapaziada. Mais um videozão rapidão pra vocês. Só mostrar mesmo aí. E... Queridos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like pra fortalecer e me deixar muito feliz. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau e fomos! Tchau. Tchau.